Bom dia, pessoal! Agora são nove e meia da manhã, eu já tomei banho, tomei arrumando pra mim ir pra loja. Vou levar as coisas pra loja tudo e vou organizar lá, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Das comprinhas que eu fiz ontem. Agora eu vou dar uma organizada nesse cabelo. Precisa lavar, mas como eu não consegui lavar, vou ver se eu faço um penteado aqui e hoje a noite quando eu chegar eu lavo. Vou organizar todas as comprinhas que eu fiz ontem, lá na 25, vou organizar na loja e vou mostrar pra vocês. Eu deveria pra chegar na loja e colocar tudo lá, né, já pra começar a vender. Já volto, vou arrumar meu cabelo e passar um no rosto. Pronto, pôr no rosto. Aí, eu fiz duas trancinhas assim, ó. Vê aqui. O que eu faço? É que ele tá sujo, aí ele fica bem lembido. Aí eu fiz, ó, duas trancinhas. Agora eu vou passar a peraninha. Esse cabelo de dinheiro. Agora eu vou passar um... Ai, o protetor. Vou tomar café. Eu gosto de abusar no protetor. Faço bastante. Protege mesmo. Tem umas manchinhas aqui, ó. Gosto de abusar. Esse tem cor. Esse aqui não tem. Gosto de usar esse também. Pra ser em cor. Só que esse capricorio... Arde meu olho. E esse aqui não. Esse aqui é de cor. Olha aqui. Pronto. Pronto. Agora eu vou tomar café. Tchau. Até a próxima. Tchau. Um... Tchau, tchau Tchau, tchau Já terminei de tomar meu café Aí agora já as comprinhas tá aqui Pra levar pra loja Aí agora já tô indo trabalhar Que Deus abençoe nosso dia Tchau, tchau E chegou a hora que eu mais gosto A hora depois que eu faço as comprinhas Organizar tudo Aí agora eu vou tirando as coisas, né? Que já estavam aí do mês passado E vou colocando as coisinhas novas Esse lado das bolsas Eu quero organizar de um jeito que eu vou colocar só as bolsas, né? Eu vou colocar as bolsas novas Vou dar uma boa organizada Aí vocês vão ver Vai ficar bem legal Porque é legal quando as pessoas entram na loja E pra procurar uma coisa E tem num lugar só Então esse lado eu quero colocar só as bolsas Organizar só as bolsas E as mil dessas eu quero colocar do outro lado Aí agora eu vou tá tirando tudo isso, né? Colocando num cantinho e organizando as bolsas Eu já mostro pra vocês como ficou Música Música Tchau, tchau. Já organizei todas as bolsas, já organizei tudo que eu comprei, aí agora eu tô furando as etiquetas pra eu poder colocar com aqueles ganchinhos nas bolsinhas e colocar os valores. Eu gosto de deixar valor em tudo, sabe? Quando as pessoas entram, as pessoas veem se quer levar ou não, as pessoas veem o preço e se quer levar ou não. Eu gosto de fazer com a minha loja do jeito que eu gosto de entrar na loja das pessoas e comprar. Se eu ver um preço, um valor que eu não posso pagar, entendeu? Eu não preciso perguntar pra pessoa. Eu vou, dou uma disfarçada e vou embora, né? Então eu gosto que as pessoas sejam assim também na minha loja. As pessoas olham o preço, tem gente que olha o preço, aí, ah, obrigada, volta outra hora. Aí não volta, eu já imagino, achou caro. Aí a pessoa que pegou e vai levar, né, acha que vale a pena o preço, né? Então eu gosto de deixar tudo com preço. Aí agora eu vou colocar o preço em tudo, né? E daqui a pouco eu vou voltar mostrando pra vocês como que ficou a minha arrumação toda. Mas é muito gostoso essa parte, assim, sabe? De organizar as coisas, comprinha, tá mexendo em coisas novas, né? Aí os clientes vêm, vê que chegou novidade, né? Fica tudo feliz, é muito bom. Bom, pessoal, e assim ficou a organização. Aqui embaixo eu coloquei as necessaires. Pessoal, por incrível que pareça, eu vendo muito essas necessaires pra criança, sabe? As mães entram na loja e falam, escolhe uma bolsinha, as crianças pegam a necessaire, é incrível. Aí aqui do lado eu coloquei os chaveirinhos, ali é a faixinha make. Aí lá em cima, em cima de tudo, eu coloquei minhas bolsinhas, né? Continua minhas bolsinhas de frutinha, que é o carro-chefe, que eu vendo muito. Aí embaixo delas eu coloquei as mochilas maiorzinhas, que também, graças a Deus, tem saído bastante. Aí embaixo eu coloquei essas de bichinho, que quase não sai. E embaixo eu coloquei as de frutinha, que como eu falei pra vocês, é o carro-chefe que sai muito, muito mesmo. Eu gosto muito de vender essas daí. E ficou assim, a organização. Ai, meninas, eu tenho tanto orgulho da minha loja, porque foi o Senhor que me deu. Eu sou muito feliz pela minha lojinha, sabe? Eu agradeço todos os dias o Senhor por eu ter a minha lojinha. E aqui ficou assim. Agora é a melhor hora, né? A hora do meu almoço. Hoje eu vou comer um lanchinho, vou comer um pão com mortandela, um sonho, uma banana. E vou tomar um achocolatado desse, porque eu não fiz comida. E aí vai ser esse que vai ser meu almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí